Tomaram posse no último domingo os conselheiros tutelares eleitos no pleito de 4 de outubro de 2015, em Juripiranga, quando 3.793 pessoas foram às urnas. A cerimônia de diplomação ocorreu no auditório da Escola Salvino João Pereira. Os conselheiros diplomados terão um mandato de 4 anos. Os titulares receberam a diplomação das mãos do prefeito Paulo Dália, da primeira-dama doutora Débora, do secretário de transporte Tone, da secretária de ação social Marta Marinho e de Givanaldo Targino. O prefeito Paulo Dália parabenizou os conselheiros e falou sobre a confiança depositada por parte da sociedade. Dizer a vocês que é um momento de muita responsabilidade, esse momento que vocês vão começar agora. Alguns, como a Daí já colocou, já passaram pela experiência e sabem o que é. O que é, quanto espinhosa é essa missão. Então dizer a vocês que é uma missão árdua, mas não é uma missão gratificante. Posso dizer a vocês que quando a gente está à frente de alguma responsabilidade como essa, por mais difícil que possa ser, mas no final nós temos a consciência do dever cumprido. Nós temos a consciência que temos a nossa contribuição, por menor que ela seja ou por maior que ela seja. Então, parabenizo a todos vocês. Isso é um reconhecimento da sociedade, a confiança que a sociedade depositou em cada um de vocês e realmente está aí defendendo os interesses de todas as crianças e de todos os nossos adolescentes e sabemos o quanto eles precisam realmente ter a presença ativa desse conselho. E dizer a vocês, como também o Daí colocou, que a prefeitura está sempre o que possível de portas abertas para atender as necessidades que o conselho tem. Isso aí, a gente é parceiro, vocês sabem disso, quem já esteve à frente, sabe, durante a nossa administração. O Edson é uma pessoa que esteve à frente aqui, na frente do nosso, nesse período, os três anos que nós estamos à frente da administração do nosso município. Sempre viu que a gente sempre foi requisitado, foi solicitado, a gente sempre buscou, está certo, dar toda assistência, porque nós entendemos a importância, não só do conselho tutelar, mas eu acho que a importância de todos os conselhos, os conselhos são importantes, por quê? Porque a participação da sociedade numa administração, vocês estão ali nos ajudando, fiscalizando e nos ajudando também a administrar. E eu acho que a administração tem que ser participativa, então daí que a gente sempre busca fortalecer todos os conselhos, conselho de educação, conselho de saúde, conselho de assistência social, conselho tutelar, eu acho que é o nosso dever, não é, à frente da gestão, sempre está buscando contabilizar essa fiscalização. Eu acho que quando você procura fazer o que é, andar no caminho correto, o que é certo, você não tem o que esconder, pelo contrário, você tem que mostrar e tem que realmente discutir com todas as pessoas, com a sociedade, o que é melhor, o que é que ela quer, porque nós aqui estamos representando os interesses da sociedade. Meus parabéns, meus parabéns aos familiares e fiquem com Deus, espero e desejo que vocês tenham a frente do conselho tutelar, uma ótima, tá certo, uma ótima passagem, que vocês realmente façam o seu trabalho na melhor maneira possível. Parabenizo, muito obrigado e fiquem com Deus. A primeira-dama, doutora Débora, comentou a importância de ser conselheiro. E vocês são o elo entre a sociedade civil, que realmente as autoridades, o poder judiciário e o reconhecimento do direito dessas crianças, né, porque muitas vezes a criança, eu que sou da área jurídica, vejo que cada vez mais elas estão entrando nesse mundo, no mundo do crime, como a gente chama, muito cedo, né, e mesmo assim são tratados como adultos, mas vocês, conselheiros tutelares, né, vocês vão realmente fazer essa ponte e conseguir, né, que eles sejam reconhecidos como criança, como adolescente. Na oportunidade, Marta Marinho fez uma explanação sobre o ECA e falou sobre o auxílio reclusão. Uma criança não tem a menor condição de conseguir um fuzil de uso do exército para cometer um crime. Tem que ter um adulto que coloque na mão dela, até assim o Elton. Então, por isso, a defesa da criança do adolescente. E porque o auxílio reclusão, a gente diz que é para sustentar bandidas, já vem muito e isso não fez, né, a gente não entende que um presidiário, para ele, ele ter o direito ao auxílio reclusão, que não é para ele, é para a família dele, ele precisa antes ter sido um trabalhador formal, de carteira assinada, registrado, e esse dinheiro não passa por ele, vai para a mulher e para os filhos. Eu pergunto, as crianças têm culpa se o pai comete um crime? A esposa tem culpa? Então, por que o marido cometeu um crime? Eles devem pagar passando fome, não tendo onde morar e etc? Entenderam por que o auxílio reclusão existe e ele dá esse suporte à família, não é o apenado, é a família. E também por que o ETA não defende bandido, defende uma criança e adolescente que é manipulada, que é usada por um mentor do crime, que geralmente é um adulto e geralmente é um bandido. Os conselheiros eleitos foram Elson e Ismael. Se os pais olharem para a sua criança e impor limites ao invés de liberdades, eles vão ver que hoje a criança vai chorar, porque quer aquilo e o pai não vai poder. Mas amanhã elas vão sorrir, inclusive os seus pais também, de felicidade. Paloma Paula Mas, fiquem certas de uma coisa, que quando vocês verem que a nossa cidade não está acontecendo nada de ruim, é porque a gente já agiu. Ivanilda da Silva Eu lembro uma senhora que chegou no conselho, ela estava muito perdida e a gente orientou ela, até hoje ela é grata por isso. Então não é só com dinheiro que você ajuda, não é só com esmola, não é com comida, é só atenção, muitas vezes é atenção. Então quero que vocês, cada um de vocês, se sensibilize com o outro, porque eu tenho certeza que a gente, se preocupando com o outro, vai se tornar melhor. O Elton Faustino Marilene Ferreira Começando agora nessa nova jornada, peço a Deus força e nunca querer desistir, sempre continuar. E agradeço a Deus primeiramente, a todos que confiarem em mim, a meu esposo que está sempre presente ao meu lado. Obrigada a todos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri